Abrindo o Jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas. Mineiro, advogado criminalista e eleitoralista, mestrando em Direito Penal, ele é conselheiro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Alexander Barroso é o nosso entrevistado do Abrindo o Jogo de hoje. Alexander, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Abrindo o Jogo, viu? Eu que agradeço, Edilene, o convite. Deixo um abraço carinhoso para os mineiros, para essa rádio querida, a Rádio Itatiaia. Conta um pouquinho para a gente da sua história, da sua trajetória, até chegar a esse cargo tão importante, que é um cargo de assessoramento do Ministério da Justiça e que não contou com tantos mineiros assim ao longo da história e há algum tempo também já não contava com a presença de um mineiro. Como é que foi sua trajetória até chegar aqui? Falar da minha trajetória, eu sou de família simples, perdi o pai com 15 anos de idade, minha mãe veio do interior, pais do interior, meu pai de Santa Luzia e minha mãe de Teoflotone. Meu pai ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, foi quando eu nasci, eu sou temporão, quando eu nasci ele já tinha 62 anos e aí quando ele faleceu eu tinha 15. Minha mãe veio para o Belo Horizonte, também com dificuldade de estudo naquela época, não terminou o segundo grau, mas eu sempre me deram essa missão do estudo, né, de... De... Deixo os ensinamentos da meritocracia. E aí, estudei direito, eu fui oficial de justiça com 19 anos de idade, lá em Minas Gerais. Eu fiz parte da OAB na Comissão de Acesso à Justiça e uma Organização Judiciária, fui o primeiro presidente, o único presidente, então é um assunto que eu trabalho tem mais de uma década, né, desde 2010. E como advogado criminalista na profissão, recebi o honroso convite do ministro da Justiça para compor o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Não só, acho que por obra de graça de Deus e também, não só pela atuação na área criminal, mas também no sistema de justiça. Foi bom você ter falado sobre modernização do judiciário, daqui a pouquinho eu vou te fazer uma pergunta sobre isso, como você acha que vai ocorrer a digitalização, a inteligência artificial, como é que o metaverso entra no judiciário. Mas antes disso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o papel do Conselho Nacional de Política Criminal. O que ele faz? É, o CNPCP, né, que é o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, é o mais antigo e o principal colegiado de assessoramento ao Ministério da Justiça. Foi criado em 1980. A título de curiosidade é a Lei de Execução Penal de 84. E são três conselheiros titulares e três suplentes. A gente, o trabalho constitui, é, propor diretrizes, né, de prevenção do delito, administração da justiça criminal, execução das políticas de segurança, contribui com o plano de desenvolvimento, elabora o plano de desenvolvimento penitenciário a cada quatro anos. A gente tem, as atribuições são diversas, focadas nas áreas de sistema de segurança pública, sistema penitenciário e sistema de justiça criminal. Além, né, da, muito importante, a fiscalização e a inspeção dos estabelecimentos prisionais no Brasil. Alexandre, eu queria que você fizesse pra gente um raio-x do sistema prisional no Brasil. Onde estão concentrados os principais presídios, as principais penitenciárias? Quais são as principais dificuldades do sistema? Porque quando a gente olha o sistema prisional brasileiro, a primeira coisa que as pessoas fazem é criticar. Não suporta, tá lotado, entra celular, entra droga, o tráfico e o crime organizado trabalham de dentro dos presídios. Hoje, qual que é a real situação do sistema prisional brasileiro? Eu sou muito direto sempre, Edilene. É uma epidemia. Isso foi, ficou muito presente, né, ficou muito perceptível aos olhos da sociedade na pandemia. A dificuldade, né, de tratar o preso durante a pandemia, porque estão ali num ambiente determinado. No Brasil, são 1.416 estabelecimentos prisionais, 246 cadeias públicas. Os principais presídios, são cinco presídios federais, tem um no DF, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Paraná, onde estão também isolados, né, a palavra é essa, estão isolados as facções criminosas. As principais facções criminosas estão nos presídios federais. Isso foi um acerto deste, nos últimos anos, né, de 2019 pra cá. Porque as facções criminosas ficavam nos presídios e continuavam comandando os crimes de dentro dos presídios. Esse é um dos maiores problemas, a maior dificuldade. A gente, o estabelecimento prisional, ele tem, por competência, né, pra você pensar na pena, né, de pagar, de devolver pra sociedade quando a pessoa comete um crime, mas também ela tem que ressocializar. A pessoa tem que sair dali melhor do que entrou, porque senão o sistema não tá eficaz, a gente não tá produzindo política pública eficiente. Então, a pessoa tem que entrar ali, então ela tem que sair pensando que não vai cometer o crime de novo, porque senão a gente fica num ciclo vicioso. A pessoa comete o crime, compra e pena, sai, comete o crime, onde que nós vamos parar? E hoje, qual que é o percentual de ressocialização dos presídios brasileiros, do sistema prisional nacional? Tem diminuído, mas é alto ainda, né, o índice de residência dos presídios convencionais, né, em torno de 80%, já foi 90%, 95%. A residência é de 80%. É, e existem outros métodos hoje que, tô falando aqui pra Minas Gerais, é importante destacar, o método APAC, Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, apesar de ter sido a primeira instalada em São Paulo, mas em Minas é referência pro Brasil. A APAC de Santa Luzia, a APAC de Itaúna, principalmente, nós temos 63 APACs no Brasil. Minas tem 46 APACs instaladas e 4 já instaladas para serem inauguradas. Então, nós vamos ficar na ordem em Minas Gerais com 50 APACs das 63 que tem no Brasil. E sendo que só 8 estados da federação tem a APAC. Então, a APAC não é gerida pelo Estado, é pelo terceiro setor, né, com coordenação no programa do Tribunal de Justiça. E tem os preceitos mais humanitários, não se tem policiais penais dentro do sistema APAC. Então, tem por obrigatoriedade a família perto. Então, a pessoa que foi condenada, ela só vai cumprir pena na APAC se for no local de origem dela, onde ela tem moradia, tem família, enfim. Então, a gente pensa na ressocialização, não só do sistema APAC, mas do sistema convencional, nesses formatos. Quais? A família tem que estar próxima. A família é a base, né, da sociedade. Então, quando a pessoa vai presa, quem vai visitar é a família, é a mãe, é a esposa. Quando a mulher está presa, muitas vezes o marido não vai, infelizmente tem essa realidade. Mas a gente tem que pensar no trabalho, no estudo, na evangelização, no empreendedorismo, na cultura e o sistema como um todo em gestão. Um dado curioso, Edilene, agosto agora de 2022, o Conselho Nacional de Justiça fez uma inspeção, fez uma visita num presídio no Rio Grande do Norte, que é o complexo de curado. Abrange três presídios. É um dos maiores concentrações de presos do Brasil. Assim, deprimente. Superlotação, situações degradantes, higiene, saúde, enfim. O CNPCP, eu não estava lá no Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, em 2015, fez a inspeção, foi absorvido, foi coletado as informações, foi feito o relatório, foi dado encaminhamentos, foi determinado algumas ações, foi direcionado recursos pelo DEPEN, pelo Departamento Nacional, para o Estado do Pernambuco, e não foi feito nada. Então, de 2015 para 2022, o complexo de curado está do mesmo jeito. Isso, o Brasil, inclusive, chegou a ser motivo de acionado na ONU, nas Organizações das Nações Unidas, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, como réu. Réu na questão de não cumprir as balizas, os mínimos de direitos humanos. Inclusive, tem também no STF, uma DPF, que é o direito inconstitucional das coisas, por conta de preservar os direitos humanos dessas pessoas que estão ali. E de 2015 até agosto de 2022, nada foi feito? Em curado, no complexo de curado, sim. Ele ficou esse período todo. Passou por três governos, praticamente, 2015, 2016. Os governos estaduais, o governo estadual de Pernambuco, que é um presídio de... E o governo federal não tem que socorrer, isso é coisa do governo estadual. A gente pensa, assim, o governo federal é como se fosse a CBF. Ele organiza a tabela e deixa os estados, os times, jogarem. Isso é um sistema até do Ministério da Justiça, não só para o penitenciário, mas também para a Segurança Pública. No âmbito nacional, é organizada uma tabela. Fazer uma comparação aqui simples, né, do nosso país ao país do futebol, como se fosse a CBF, organiza a tabela dos estados de jogo. E são muitos presídios, né, enfim. E esse complexo de curado é de administração prisional do estado de Pernambuco. Então, se passaram três governos do estado de Pernambuco. E nada foi feito. E nada foi feito. Então, realmente, esse é um aponto que tem que responsabilizar os gestores. Porque o Brasil, ele tem demonstrado que a boa gestão, tem que ter boa gestão na administração pública. Não pode o governante achar que está ali administrando os recursos, que o recurso tem uma fonte inesgotável ou que não tem que ser aplicado o recurso de maneira correta. Então, acho que tem também uma nova geração de políticos que estão pensando nos resultados. Infelizmente, os políticos com mentalidade antiga, não é que políticos antigos, é a mentalidade. Acha que presídio, construir presídio, construir vagas, né, construir celas, não dá voto. Achava, os políticos normalmente acham que construir pontes, viadutos, pintar praça, e é que vai dar voto, porque aparece. Mas hoje a gente está vendo. Olha para você ver, hoje é política dos resultados. A partir do momento que você consegue fazer uma boa governança, uma boa política no sistema prisional, isso impacta diretamente na sociedade, impacta diretamente na rua. De 2019 para cá, essa política de isolar e controlar as facções criminosas, ela produziu o resultado nas ruas, diminuindo a criminalidade em 40%. A criminalidade num todo, a criminalidade de crimes graves aos crimes menores, de furto, roubo, latrocínio, homicídio, baixou 40%. Onde que a gente imaginava há quatro anos atrás que esses dados seriam alcançados com essa rapidez e por conta de uma política, uma boa política do sistema prisional? O Brasil precisa de mais presídios? Há previsão de mais construção de presídios federais? O último federal é de quando, por exemplo? E nas regiões, os estados, quais locais mais precisam de construção de unidades prisionais? O último foi em 2019. Precisa sim. Mas já tem, só pela governabilidade, só pela governança, já tem produzido resultados eficazes. O estado de Rondônia, ele foi, ele estava com medidas de segurança, medidas, desculpa, medidas impostas, né? A pedida da Corte Interamericana de Direitos Humanos do OEA para o governo brasileiro colocar medidas impostas a Rondônia por conta do estado de desumanidade que vivenciava as pessoas dentro dos estabelecimentos prisionais de Rondônia. Acabou de sair uma notícia recente agora, dessa semana. O estado do Mato Grosso, hoje, tem um déficit somente de 100 vagas. Daqui a 60 dias, com a construção de novas vagas, ele vai começar a ter superávit. Então, já tem estados que estão com superávit de vagas. O que é que é isso? As pessoas, tem mais vagas do que menos pessoas presas. Que o normal, desde sempre, era ter mais gente dentro das celas do que eram permitidas. Mas tem que construir mais presídios. Minas Gerais é o estado que tem maior número de presídios, 235. Dá conta da demanda? Não. A gente tem essa política também do encarceramento, de prender. A questão dos presos provisórios é um problema sério ainda no sistema. Qual que é a solução? Porque até a condenação é preso provisório, né? O que tem que fazer? Tem que fazer. Aí, o sistema de justiça é integrado. É importante ter a justiça séria. É importante julgar os processos. Não é julgar por julgar. Não é uma prática de desencarceramento. Não é colocar na rua de forma aleatória. É olhar os processos. Muitos ali, a questão... Isso foi um ganho. A questão do monitoramento eletrônico, né? Falando legalmente, a tornozeleira eletrônica. O Código de Processo Penal coloca se a pessoa está respondendo o processo. Para responder a liberdade, somente quando ela não atentar contra a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal e a aplicabilidade da lei, ela pode, se ela for real primária, responder a liberdade. Só que tinha uma prática de colocar na cadeia. Colocar na cadeia, às vezes, no processo, a gente viu isso muito, colocar na cadeia para a pessoa ficar constrangida a reconhecer o crime, confessar o crime. Isso não é uma política hoje, uma política moderna, uma política eficaz. Então, a política eficaz realmente tem que colocar na cadeia, realmente quem tem que estar e quem não deve estar, responder a liberdade. Isso significa que se a justiça funcionar de forma séria, de forma rápida e julgar rapidamente os processos, diminui o número de presos provisórios e eles são uma parcela importante dos presos em todo o Brasil e em Minas Gerais, por exemplo? Com certeza. Ou o tornozeleiro eletrônico, condenado, tornozeleiro eletrônico, responde em liberdade quando é o caso de responder em liberdade e ali vai esvaziando as unidades provisórias, os Cerespes. Isso, isso. O Cerespe é um problema muito, porque é a porta de entrada, a distribuição do sistema. Se julga rápido, o Cerespe vai tendo rotatividade mais rápida também. A audiência de custódia também veio para isso. Diminuiu bastante, né? Diminuiu. As audiências de custódia justamente veio para analisar se a prisão era legal ou não. Se ela for uma prisão ilegal, o juiz relaxa a prisão. Se ela for legal, o juiz tem ali a opção de converter a prisão em flagrante em prisão provisória, prisão preventiva ou colocar em liberdade. Então, esse primeiro contato, que tem que ser imediatamente, nas primeiras horas, é importante, mas nós não temos audiência custódia em todo o Estado. Nós temos 853 municípios, 297 comarcas e defesoria pública, salvo me engano, aproximadamente 100. Antigamente era 90, acredito que deve ter aumentado um pouco, mas é próximo de 100. Mesmo assim, se coloca um exercício muito grande, é um oitavo dos municípios de Minas. Então, qual que é a solução? A solução, a advocacia privada, ela presta um serviço muito importante para a sociedade através da advocacia edativa. Então, quando não tem a presença da defesoria pública, que é um órgão importantíssimo para o Estado brasileiro, importantíssimo para o Estado, da defesoria pública estadual, para o Estado de Minas Gerais, quando a defesoria pública não consegue exercer sua função ou não está presente para exercer sua função, precisa da advocacia de Minas, precisa do advogado privado exercer essa função. Agora, a audiência de custódia, apesar de forma geral começar bem, tem falhas a serem corrigidas também, porque tem cada uma que a audiência de custódia bota na rua, cada camarada também, que dá revolta geral na população. Tem erros a ser corrigidos? Com certeza. Principalmente quando se trata, a discussão, as discussões hoje, ela está muito presente na questão da violência doméstica, a violência do gênero. Contra a mulher. Contra a mulher. Isso é muito grave, porque a gente tem que pensar também na vítima. As discussões sempre ficam na questão do réu, do preso ou do autor, esquece de pensar na vítima. Esse é um assunto que eu quero falar no momento oportuno. Pode falar. Pode falar. Nós estamos trabalhando aqui em Brasília, eu fui convidado pelo presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, o procurador-geral Augusto Aras, a contribuir junto ao CNMP, no Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, Movimento Nacional dos Direitos das Vítimas. A gente vai dar um, eu brinco, ele vai dar uma cambalhota no sistema, na questão de direitos humanos. A gente vai dar o olhar atento, o cuidado necessário das garantias das vítimas. Eu não falo só vítimas de crimes, vítimas também de calamidade pública, vítima de desastres, vítima inclusive de pandemias. Vítima mulher, vítima criança, vítima idoso, vítima de furto, vítima de roubo. De rompimento de barragem? De rompimento de barragem, vítima de acidente de trânsito. Grande número de pessoas que são vítimas de trânsito não sabem nem como é que faz para recolher o DPVAT ou não vão em busca disso. Vítima de desastre de barragem, elas não sabem o que fazer. Então, precisa de informação. Nós estamos trabalhando numa legislação que já está apta a ir para o plenário. Passadas as eleições, acredito que vai para o plenário. Estou acompanhado isso de muito de perto. O relator é o deputado Gilberto Nascimento de São Paulo, é relator do PL 3890 de 2020, que é o Estatuto das Vítimas. A partir desse momento, vai ter um ordenamento, vai ter um manual que vai regrar as questões das vítimas no Brasil, porque ainda não tem legislação e também não tem doutrina ainda para tratar disso. A doutrina que tem é a doutrina americana, a doutrina de Portugal. Já tem um convênio estabelecido com a Caixa Econômica, a Caixa está com o programa Caixa para Elas. Então, ela quer aportar recursos para as vítimas de violência doméstica, para as mulheres vítimas. Eu acho que vai ser muito importante. Já estou propondo reuniões com o sistema das federações das indústrias, com o sistema financeiro, com as instituições, também com todos os atores privados que tiveram interesse de contribuir com essa pauta, com uma pauta boa, uma pauta importante de cuidar das vítimas da sociedade. Então, alguém que estiver nos ouvindo aqui, depende se é órgão público, se é privado, se é terceiro setor, são bem-vindos a contribuir com o Movimento Nacional de Direito das Vítimas. E como é que vai ser isso? Eu queria que você desse um exemplo, assim, prático de algo que não acontece hoje, que passa a acontecer e essa convocação sua para que entidades participem é para a construção de um fundo, de onde vai sair o recurso para essas vítimas? Sim. Para contribuição de fundo, vai ter instalações no âmbito do Ministério Público para atender, atendimento psicológico. Uma vítima de violência doméstica, quando ela sai dali, a primeira coisa é que ela tem que ter um atendimento psicológico. Não é só financeiro, não é só pensar na responsabilização do agressor. Isso é importante, mas é importante também como é que vai tratar a vítima. Não pode deixar a vítima de lado. Não pode deixar a vítima desamparando. Nós vamos desenvolver isso ainda, né? Não estamos desenvolvendo. Vai ser um substitutivo ao projeto do Estatuto das Vítimas ou é um projeto novo? É o Estatuto das Vítimas. Mas ele foi apresentado em 2020, vocês estão melhorando o texto. Sim, ele não foi aprovado ainda no Congresso Nacional. Foi melhorado o texto. Então pode ser que haja um substitutivo ao projeto que está lá? Ele só cabe mais um substitutivo antes de ir para o plenário. E vai ter esse, que é o que vocês estão trabalhando? Não, esse eu estou tratando já a redação final. Eu fiz questão de buscar o Estatuto das Vítimas, apresentei para a Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, junto ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, para a Secretaria Nacional da Mulher, para a Secretaria Nacional dos Idosos, que são essas vítimas mais vulneráveis no sistema. Estão de acordo. O próprio Ministério Público está contemplado com a nova redação final. Então, eu acho que possivelmente não terá mais nenhuma alteração e será para o plenário agora, no final do ano. Alexandre, a criminalidade, de forma geral, conforme você disse, tem diminuído, mas o crime contra a mulher, ele tem aumentado? E isso acontece por quê? E qual que é a solução para poder inibir, para poder diminuir a violência contra a mulher, principalmente no Brasil? Infelizmente, o crime contra a mulher tem aumentado. Ele tem aumentado, inclusive, por conta de apuração dos dados. Esse governo disponibilizou os canais de atendimento. E quanto maior a informação dos canais, tem recebido essas denúncias, né? Das mulheres ou de alguém que viu algum crime acontecendo. Para além da diminuição da subnotificação, na sua avaliação, tem aumentado por algum outro motivo também? Sim, sim. Eu acho que a solução, desculpa, você falou anteriormente, precisa de conscientização. A criança não pode crescer, achar que, ver o pai bater na mão e achar que aquele é certo. Então, a gente precisa atuar na base, na educação dos filhos, na educação das escolas, na conscientização dos alunos de escola pública. É importante esses formatos de conceitos de direito de cidadania para os alunos, em todos os níveis, né? E não é fácil, a sociedade tem evoluído, enfim. Minas Gerais tem um dado que não é satisfatório, é um estado que tem um grande número de índices de feminicídio, né? Que já chega ao ponto máximo, né? De tirar a vida de uma mulher. E a ideia é a gente fazer uma grande mobilização, principalmente os homens, né? Quando sai do homem fazer campanha, isso tem um caráter simbólico. É do homem o bom exemplo também, né? Já que eles são normalmente os agressores. Porque a maior parte dos homens são homens bons. A maior parte do ser humano são pessoas de bem. Infelizmente, tem uma parte que é ruim e que acaba colocando o estigma que o homem é agressor. Na verdade, a maior parte dos homens são homens do bem, que é o bem da sua família. E precisa, de verdade, a gente precisa, como sociedade, juntar todos os esforços de todos os atores. Seja da área pública, da iniciativa privada, das organizações de sociedade civil, das entidades eclesiásticas, que tem um papel importantíssimo. Por que eu falo das entidades eclesiásticas? Hoje, tem lugar que não tem uma agência do banco, tem uma igreja. Então, essas entidades eclesiásticas, elas têm um papel importantíssimo na sociedade. Onde o Estado não se faz presente, a igreja está lá fazendo trabalho social. A principal ação do mundo ocidente é o cristianismo. E do cristianismo, deu as balizas para os direitos humanos, para o direito à vida, para a defesa das crianças, defesa das mulheres, defesa dos idosos. Então, a gente precisa ter esse braço também para atuar em conjunto como sociedade. Alexandre, voltando um pouquinho para o sistema prisional, tem uma coisa que ninguém em casa entende, é como os celulares funcionam até nos presídios que têm bloqueadores. Qual que é o principal desafio do sistema de justiça, o sistema prisional, o sistema de segurança público brasileiro, em relação a essa questão dos celulares e das drogas? Por que que não pode entrar e por que que entra? Por que que não pode funcionar e por que que funciona? Às vezes, na minha casa, o seu celular na internet não funciona. E na cadeia não funciona. E aí você recebeu a ligação de alguém da cadeia. Isso é incrível, né? Enfim, também tem um PL, um projeto de lei, também está agora na Câmara dos Deputados. Foi feita audiência pública, o Conselho Nacional de Política, que não é pertenciário, esteve presente na audiência pública. Eu não estava no Conselho, mas eu tenho ciência, o ex-presidente Morales esteve lá. A discussão de colocar bloqueador, o celular, os telefonistas falam que é caro. Elas querem compensação para... Cara é a nossa conta de telefone. Cara é a conta de telefone. Então, os telefonistas têm que ter essa responsabilidade. também, quando demandada pelo poder público, de tirar o sinal estritamente no presídio. Aí, quando eles falam, essa legislação está avançando, existe, a gente sabe que existem os interesses dentro do parlamento. Existe cada parlamento eleito defendendo a sua representatividade. A gente vive num Estado democrático por representatividade. A gente vota num deputado pensando que ele vai legislar, ele vai atuar como se a gente estivesse lá. Mas existem deputados que defendem setores da sociedade econômica. Isso não é segredo para ninguém. Então, essa lei tem que avançar, avançar na intenção de estirpar os celulares dentro dos presídios, porque só interessa a criminalidade. Colocar bloqueador é responsabilidade, então, das empresas de telefonia, não é da administração do presídio? Sim, o sinal, a autoridade pública, ela demanda a empresa de telefonia, mas é a empresa de telefonia que coloca esse serviço, operacionalmente falando. E as empresas se recusam a fazer isso, é isso? Recusam, colocam dificuldade, falam que isso é um investimento muito alto. Então, a culpa de celular funcionar em presídio é de empresa de telefonia, é isso? Também, não vou colocar a culpa em uma só pessoa, mas... É demais quem é a responsabilidade. Culpa da administração, de fazer essa gestão mais enérgica junto às telefonias, mas a culpa maior é sempre a das telefonias. Quando você não tem sinal em alguma localidade, é problema de antena de telefonia. A telefonia colocou antena ou colocou antena que não está sendo eficiente, infelizmente. Mas, só quem ganha com sinal de telefone dentro do presídio são facções criminosas. E não dá para punir as empresas e colocarem a sociedade em risco? E também tem a corrupção, a corrupção infelizmente ainda existe. De agentes? Existe, enfim. Como disse anteriormente, como tem qualquer profissão, a maior parte das pessoas são pessoas de bem. Mas ainda tem os maus profissionais que se servem, que ficam a serviço do crime, infelizmente. Ou seja, o celular não pode entrar e entra, o celular não pode funcionar e funciona. E funciona. Isso aí, a gente tem que enfrentar isso de maneira mais enérgica, mais eficaz, de uma vez por todas, acabar com essa prática. O que precisa de, na sua avaliação de reforma no Código Penal e no Código de Processo Penal, porque a gente já está com o tempo terminando, mas para passar rapidamente por esse assunto, que é um assunto importante. Tem que ser discutido agora, recentemente, até diante dos debates eleitorais, eu acredito que o novo Congresso não vai se furtar a discutir a redução da maioridade penal. Você é a favor? Eu, particularmente, antigamente eu não era. Porque a gente não pode ter por preceito, pensando somente em encarceramento, colocar para dentro da cadeia. Mas hoje a sociedade evoluiu, as pessoas hoje com 16 anos estão conscientes do que fazem. E o crime organizado usa, abre aspas, entre aspas, esses jovens, esses meninos, porque pela legislação são imputáveis, iniputáveis, colocam eles ao serviço do crime. Então, muitas vezes, na hora que comete um crime em associação, para individualização da conduta, coloca que foi o menor que cometeu o crime, ou na hora de cometer um roubo com a arma na mão. Fala que foi o menor que estava com a arma na mão, foi o menor que atirou, enfim. Então, na sua avaliação, quando os menores deixarem de ser usados, quando os menores começarem a ser punidos por isso, eles mesmos não vão querer entrar, porque sabem que serão responsabilizados. Agora, a principal argumentação... O Código de Processo Penal é importante, a reforma, está parada desde 2010. O Código de Processo Penal que está parado é de relatoria do senador José Sarney. José Sarney já não está no Congresso há quanto tempo. Mas, nessa próxima legislatura, pelo que eu tenho visto, ela vai... é uma discussão que vai entrar em pauta do Congresso. Qual é o principal ponto de entrave? São as discussões. O Parlamento, infelizmente, ele é reativo à sociedade. Quando tem alguma discussão no Congresso, é porque a sociedade já está discutindo isso há muito tempo. Isso é a prática histórica do Parlamento brasileiro. Não estou falando que o Parlamento é ruim. Está falando que está atrasado. É sempre... ele é sempre reativo. Ele deixa amadurecer primeiro as discussões da sociedade para depois colocar discussão, às vezes até para não entrar em bola dividida. O político, né, normalmente, ele... O político é... Quer ver se ganha ou perde voto com aquilo. Quer ver se ganha ou perde voto com aquilo. Se ganha ou perde voto defendendo a maioridade penal ou não. Se você fizesse essa pergunta há um tempo atrás, a maior parte das pessoas falam, ah, não, reduzir a maioridade penal, não. Eu sou a favor de continuar como está. Muito cômodo, né? Isso aí eu falo que até é uma atitude... Não vou usar o antagônico, mas é uma atitude pouco corajosa. Porque a gente está postos, né, a gente está nos lugares para enfrentar os temas. Independente se causa desgaste ou não. O que a gente tem que fazer é transformar a vida das pessoas e melhorar a vida do cidadão. Agora, a principal argumentação de quem é contrário à redução da maioridade penal é que, nesse caso, vai chegar a punição para muitas pessoas, para as quais não chega como deveria chegar a assistência social, a educação, o acesso à saúde. Ou seja, o Estado chega com a punição, mas o Estado não chegou antes, oferecendo uma possibilidade de redução da desigualdade social, que levou para aquela situação, tornando o crime mais atrativo que qualquer outra coisa. Ou talvez, para alguns casos, a única possibilidade, né? Sempre existem muitas possibilidades, mas essa é a argumentação. Qual a diferença do adolescente ter 16 e 18 anos para essas políticas públicas? Minha, na sua avaliação, não tem nenhuma. Não chegou com 18, não chega com 16. É isso? Não é verdade. Então, acho que o adolescente de 16 anos, hoje, não é o adolescente de 16 anos, de 20 anos atrás. Não é o adolescente de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, o Código Penal é de 1948. O Código Penal é de 1948. Você acha que a sociedade de 48 é a mesma de hoje, de 2022? Uma redução drástica na sua avaliação seria, por exemplo, de 18 para 14, para 12? É, eu não sou a favor de 18 para 12, não. Nem 14? Não. Descer muito na sua avaliação não é o correto? Não, essa discrepância, né, de forma abrupta, nunca é boa em conceito nenhum, em lugar nenhum. Tem uma estatística que mostra os adolescentes de quais idades mais se envolvem em crimes como o tráfico de drogas, que eu imagino que seja a maioria do envolvimento nessa faixa etária, e diminuir para 16 pode levar jovens com menor idade serem atraídos para o tráfico de drogas? Tipo 14, 12, 11, o que já acontece hoje também, né? Já tem a despenalização do uso da droga. Então, se você pensa nesses jovens, grande parte dos jovens hoje consumem, tem consumido muita droga, infelizmente. É mais do que a participação do tráfico? É mais do que a participação do tráfico? É mais do que, o consumo é maior do que a entrada para o tráfico de carro, o aviãozinho, né? O consumo é maior do que... O que também é trágico, né? É trágico por questão de saúde pública, né? A questão do Estado ter que recuperar, né? De ter que fortalecer as comunidades terapêuticas para tirar esses jovens das drogas. Inclusive, nós temos em Minas Gerais o presidente da Frente Parlamentar das Comunidades Terapêuticas de Minas Gerais, que é o deputado Eres Biondini, isso é um trabalho importante que a gente tem que aproveitar esse trabalho, que é bem feito, bem sucedido, para recuperar os dependentes químicos das drogas. Então, mas os crimes, o uso é crime, mas é despenalizado, ou seja, não é apenado, então não vai ser transferido para presídio, o crime existe, mas não recebe pena de uso de droga. Mas quando comete o crime, né? De associação, tráfico, enfim, eles vão para uma medida de segurança. Com a redução de 18 para 16, vai inibir essa prática de crime, que é um crime que dá consequências em vários setores, porque quem vende tem alguém que compra. Sempre que quando tem uma pessoa vendendo, tem alguém comprando. Então, é um problema sério, não é simples. Quando você fala de droga, isso impacta a sociedade inteira, impacta na questão de saúde pública. A gente está falando desses jovens não terem acesso à educação, ao mercado de trabalho, porque normalmente, eu falo normalmente porque hoje o crime de droga não está só nos morros, também está no asfalto. Até porque os compradores estão principalmente no asfalto. Isso, mas tem os vendedores também que estão nos asfaltos. Aquela máxima que as pessoas... De várias classes sociais. De várias classes sociais, inclusive classe A, B, C, consórcio, um negócio mesmo atrativo, consórcio dos empresários do crime, que muitas vezes não aparece. Então, eu só quis pontuar isso, porque normalmente a gente... A imagem antiga é que o usuário ia na favela comprar uma droga. E aquele jovem da favela foi ali para o mercado porque viu o irmão trabalhando ordeiramente, honestamente, com dificuldade, enfim, a mãe com dificuldade. E via o chefe do tráfico, o traficante, andando de tênis legal, de roupa legal, andando de carro legal. E aquilo ali chama a atenção desses jovens. A gente tem que pensar no jovem na escola, em tempo integral, até mesmo para ele não ter o tempo pocioso para ser coaptado pelo crime organizado. Teve, em Minas Gerais, teve aquele projeto exitoso do Fica Vivo, de extensão de cultura, esporte, em terceiro turno. Então, essas práticas a gente tem... Eu tenho proposto, porque o meu papel é propor políticas... A diretriz de política criminal e política penitenciária de forma transversalizada também. Não só dentro do âmbito do Ministério da Justiça, mas no âmbito do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Cidadania, enfim. Agora, criminalizar não é tão difícil, não vou dizer que seja fácil, mas é um caminho possível. Agora, o que acontece no Brasil? O Brasil não consegue acabar com a venda de drogas, a entrada de drogas no país, a comercialização. Qual é o segredo? Um dia nós vamos conseguir, porque isso aí é matar o problema na raiz. Essa pergunta é de um bilhão de reais. Eu sei. É a pergunta de um bilhão. A gente fica pensando, o Brasil é muito grande, a fronteira é muito grande do país. A gente, infelizmente, eu estou falando aqui, até pessoalmente, como é que controla a fronteira do Brasil com quase todos os países da América Latina, somente dois que não fazem fronteira com o Brasil. Com policiamento? Com policiamento. Como é que controla? Como é que controla quantos caminhões passam pelas rodovias que a gente sabe que você está com droga ou não? Quer dizer que por enquanto não tem solução? Ali é achar um... Agulha no palheiro. Agulha no palheiro. Não é fácil. É só com serviço de inteligência. Essa é a solução. E tem alguma ferramenta de inteligência artificial, por exemplo, que pode ajudar nisso? Por exemplo, identificação automática de casos que vão passando com droga, passar por um porte, com alguma coisa que não dependa tanto de mão de obra, manual, humana, e que pode ser uma solução que pode, como por exemplo, se fosse no judiciário, julgar processos parecidos em massa, os carros passam e identificam que tem droga. É uma excelente visão a sua, Edilene. O Ministério da Justiça tem trabalhado muito, inclusive, em parcerias também com o Ministério Público, em ações, em soluções de inteligência. Algumas até a gente fica receoso de falar, porque isso impacta na apuração dos crimes. Mas o Ministério da Justiça avançou muito na questão da estratégia, na questão de inteligência. Porque, como eu te falei, as dificuldades são grandes. O Brasil é muito grande. O Brasil, extensão territorial de um continente. Mas o que eu posso garantir aqui é que o Ministério da Justiça, junto com o Ministério Público, tem atuado de forma até coordenada. Isso é importante. A integralização entre os órgãos de combate, os órgãos de investigação. E tem avançado muito. A inteligência digital, então, pode ser futuramente a solução para o fim da entrada de drogas no país, ou então para a redução drástica? A tecnologia tem que ser sempre bem-vinda para propor soluções. Nós estamos na era digital. Se a gente não usar a tecnologia a nosso favor, é um desserviço e é uma perda muito grande. A tecnologia é sempre bem-vinda. Vamos lá fazer um bate-bola rapidinho? Eu dou uma frase, uma palavra, e você devolta outra. Sistema prisional brasileiro. É difícil, mas possível, de ser alcançada a reintegração. Reinserção de egressos e ressocialização. É o objetivo. Código penal brasileiro e código de processo penal. Tem que entrar em pauta para discussão e votação no Congresso imediatamente. Alexander, muitíssimo obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Foi um prazer muito grande estar aqui com você, essa brilhante jornalista. Bondade sua. Brilhante jornalista. E estar falando para os mineiros, meus irmãos mineiros, a Rádio Tatiá, e deixo um abraço a todos. A gente agradece muito. Outro abraço. Nós estivemos aqui com o Alexander Barroso, que é conselheiro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça. Nosso podcast vai ao ar sempre, toda segunda-feira, em áudio e vídeo feito do estúdio aqui em Brasília. Está disponível nas redes sociais e no site da Itatiaia. Muito obrigada pela presença e a confiança de sempre.